Menino ou bandido? É pra levar pra casa e ficar com dó ou bater até a morte pra aprender a não cometer mais crimes graves como esse? Pois é, sempre que a gente publica um vídeo onde acontece esse tipo de coisa e como foi o caso acontecido em Colinas, onde um jovem de cerca de 14 anos atiou o fogo em uma pessoa de situação de rua, aparecem esses dois grupos que parecem se odiar e discordar completamente sobre como a coisa funciona. Como que pessoas que cresceram na mesma cidade, brincando de bola nas mesmas ruas, podem pensar tão diferente sobre uma situação única? Eu acredito que, na verdade, a gente não pensa tão diferente assim. Eu quero te mostrar que, na verdade, estão nos envenenando uns contra os outros há muito tempo, porque tem gente que lucra bastante com isso, na política, inclusive, se tornando deputado, se tornando governador, prefeito, com essa onda de ódio em tentar simplificar coisas e se aproveitar da sua angústia, do seu sentimento de revolta e das suas dificuldades pra te fazer não tentar sequer compreender o que o outro tá dizendo na internet e, assim, parecer que não tem fim. Esquerda e direita não podem se entender jamais. Eu não acho que uma pessoa saudável, trabalhadora, queira que um jovem, mesmo criminoso, apanhe até a morte. E também não acho que uma pessoa razoável consciência queira levar alguém capaz de tocar fogo num ser humano pra dentro da sua própria casa. Você sabe disso. Você que tá me assistindo sabe disso. Essa polêmica só surge, como eu disse, porque ela é industriada. Vamos falar um pouquinho sério sobre o que acontece nesses casos? Na visão da esquerda, muitas pessoas falam que é um jovem, mas não significa que deixou de ser um delinquente. Sim, é um criminoso. É alguém mau. Se você colocar na sua casa, ele vai estuprar a sua filha, ele vai tocar fogo em você. Quando a gente enfatiza o fato de que se trata de uma criança, a gente quer que você preste atenção que esse bandido só acontece por algum defeito na nossa sociedade. Alguma coisa de errado a gente tá fazendo, porque uma criança, um jovem, não deveria ser bandido dessa forma. E não significa que a gente queira que você o perdoe. Quando a gente fala sobre isso, a gente tá querendo, na verdade, focar em procurar de onde vem os jovens que acabam dessa forma e trabalhar pra que isso pare de acontecer. Mas também não significa que os que já estão doentes dessa forma, sim, isso pode ser uma doença social. Eles precisam sim ser punidos, precisam sim ser retirados de circulação pra que não façam de novo. Talvez não exista recuperação pra eles. Mas também nos preocupamos em verificar. Vai que tem jeito. Uma pessoa com 14 anos pode cometer erros graves e pode mudar a vários exemplos. Então essa é a visão da esquerda. Te ensinaram errado sobre o que é a esquerda. Ser de esquerda só significa se preocupar com a causa dos problemas, ir a fundo nos maiores detalhes e tentar não só sanar com violência aquilo que tá acontecendo agora, mas também tentar entender pra diminuir a necessidade de violência no futuro. Entendeu? Já no momento, as pessoas de direita estão muito preocupadas com a resolução rápida. Eu quero que prenda, eu quero que castigue e acabou. Eu tenho certeza que você, se pudesse, não seria tão frio assim com pessoas, menos sendo elas criminosas. Eu sei que esses tempos é que estão fazendo a gente pensar dessa forma. Pensa um pouquinho comigo. Se mais violência sem análise adequada vai acabar com a violência. Acredito que não. Então vem comigo. Vamos falar com as pessoas de direita e de esquerda, sim, pra que haja punição, pra que haja o devido tratamento, mas que também haja a investigação, pra criar menores desigualdades sociais, pra criar maior assistência, maior observação e descobrir o que é, o que faz com que uma pessoa de 14 anos consiga ser tão mal quanto, muitas vezes, um adulto não consegue. É essa doença que a gente precisa curar. Jesus, se você é cristão, falou sobre curar as pessoas e dar a chance a elas. E eu não tô dizendo a chance de se redimir, mas a chance de não acontecer isso com elas em seu futuro. Então chega mais, segue a página, vem entender a nossa missão. Meu nome é Rony Telles e eu há cinco anos descomplico a política e a sociedade, pra que você possa fazer parte desse debate de forma responsável, beleza? Vem comigo, segue aí.